Olá galerinha linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão poder acompanhar mais um vlog do dia eu arrumando meu cabelo aí que eu usei hoje, o Botox capilar pra dar aquele alinhamento no fio e também fiz um passeio aí rapidinho com as crianças, tá certo? e vocês vão poder acompanhar esse vlog que é bem legal, né? então é isso aí, fica ligadinho no vídeo e roda a vinheta Bom galerinha, se você já faz o cronograma capilar, você hidrata, você segue todas as suas etapas certinho mas você percebe que seu cabelo ainda está volumoso, está ressecado, está desalinhado então está na hora de você fazer o uso do Botox capilar, tá? pra dar aquela alinhada, aquela selada no fio você pode usar um Botox, você pode usar uma progressiva pra dar uma alinhada no seu cabelo agora, aguarda aí, tá? aguarda o tempo de pausa não vai aplicando sempre, porque esses produtos não é pra estar aplicando sempre no cabelo ele tem um tempo de pausa pra ser aplicado então respeite esse tempo pra o seu fio ficar saudável enquanto esse tempo de pausa aí, enquanto você estiver nesse tempo de pausa vai cuidando do seu fio com cronograma capilar continue cuidando com cronograma capilar tá? então meninas, hoje eu senti a necessidade de usar o Botox pra dar uma alinhada no fio e esse Botox, ele é de tratamento, ele é orgânico ele é de tratamento porque ele vai preencher proteínas, queratinas, aminoácidos, ativos hidratantes no seu fio pra evitar você perder massa durante aí o processo tá? que é de alinhamento né? a gente sabe que pra o cabelo ficar bem legal é um processo longo e precisa mesmo ter muita paciência né? então, o resultado eu amei tá? o cabelo tá bem bacana tá bem alinhado tá hidratado então, né? isso é bom por quê? porque chegou, alcancei o meu resultado né? alcancei o meu objetivo isso é legal o segredo pra um bom alinhamento é a prancha agora, é bacana você tomar um certo cuidado com a prancha porque altas temperaturas demais no fio além de quebrar, pode causar desbotamento então, o segredo pra um bom alinhamento é na hora da prancha só que todo cuidado, meninas, é pouco é importante você matizar após mas, eu oriento vocês a guardar né? uma semana, 15 dias, um mês pra você tá usando matizadores e pinturas então por quê? porque você coloca o botox pra, sei lá pra fechar essa cutícula aí você vem com a pintura que é alcalina pra abrir entendeu? então, eu acho, né? eu acho bacana vocês aguardar um pouco esse tempo de pausa bom, galerinha agora eu vou usar aqui, ó o botox da Amaka eu já lavei meu cabelo ali com o shampoo limpante e o shampoo hidratante eu usei os dois pra evitar o ressecamento no fio e também pra abrir mais a cutícula pra usar o botox, tá certo? pra o produto ele entrar com mais facilidade no fio não sei lá Eu, 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 eu can't hardly sleep at night Música 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 Outra coisa meninas é aguardo o tempo de pausa, tá certo? Se você for fazer o uso aí de botox, de progressiva, aguarde o tempo de pausa A partir de dois meses que você pode estar fazendo o uso aí de um botox De uma progressiva você aguarde uns três meses e em diante Porque ao tempo seu cabelo tá voltando normal, tá? E o que acontece? Você vai fazendo o uso do cronograma capilar Então você dá uma pausa pra cuidar do seu cabelo E outra coisa meninas O alinhamento, o segredo do alinhamento tá na hora de pranchar o cabelo Então todo cuidado é pouco, tá certo? Com a questão da prancha, da temperatura Porque a temperatura, né, da prancha Quando ela entra em contato com esses ácidos Pode causar uma reação e deixar o seu cabelo desbotado Então não é o botox sozinho que deixa o seu fio desbotado, não É quando você faz o uso aí da prancha, tá certo? Então cuidado com a alta temperatura Tem que usar também a prancha da forma correta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto no cabelo Eu gosto também de estar amarrando sempre Não tem como não ficar marcado aqui atrás Me incomoda muito Mas é isso, galerinha Vou aqui aguardar agora um tempo de pausa Depois eu vou secar o cabelo E vou pranchar Mas pra não pesar o fio também Eu vou usar bem pouquinho o protetor térmico Porque eu vou usar o secador e a prancha Então eu vou colocar um pouquinho Pra não pesar o cabelo também Vou usar aqui, galerinha, agora Já lavei o cabelo, já retirei o botox Agora eu vou usar um pouquinho só Do protetor térmico, tá certo? E aí E aí A temperatura da prancha, seu cabelo pode desbotar. E aí você tem que matizar ou pintar. Agora, até para pintura dessas coisas, você também tem que aguardar um tempo de pausa. Não é para estar pintando sempre o cabelo ou matizando sempre. Tem um tempo certo para estar matizando ou até mesmo pintando. Tchau, tchau. 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 Aí, ó, o solzinho saiu, Nanda Até que, enfim, falou de ir pra piscina O sol some, né? Mas agora apareceu Que ideia, mãe Vem embora Vem Que ideia, mãe Vem cá Calma, neném Vem 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 Vem